Recebi pelo correio O seu nome em um jornal Dizia caro poeta Só você que tem memória Pode transformar em versos Minha fracassada história Meu destino vem traçado Com a minha formação O ventre que me gerou Foi vítima de traição Fui maldito desde o dia Da minha conservação Achei com cima da pílula Fui gerado em desconforto Minha mãe tomou remédio Pra ver se eu nascia morto Vim ao mundo por acaso E não conheci meus pais Fui jogado em um cerrado Em pedaços de jornais A polícia achou-me quando Procurava marginais Alguém de mim tomou conta Me fazendo uma esmola Me criaram como filho E me botaram na escola Me criaram como filho E me botaram na escola Não quis saber de trabalho Estudar não dei valor Sempre desobedecendo Sempre desobedecendo Ao meu superior Batia nos meus colegas Xingava meu professor Peguei o vício da droga Junto com a corriola Minha vida foi maldita Mesmo dentro da escola Eu vou roubar os meus colegas Fui expulso do colégio Por camigãs ilegais Desonrei uma menor E fugi da casa dos pais E parti para a pesada Num grupo de marginais Não conto tudo a miúdo Porque meu tempo não dá Não quis nada Com o trabalho O meu negócio era roubar Na vida de assaltante Todos temiam a mim Fui terror da noite escura E fiz tudo o que foi ruim Um germe assim como eu Só presta levando o fim Perdi fugindo do cerco Fui matando de emboscada Deduzi muitas donzelas Fiz assalto a mão armada Naquele mesmo lugar Onde eu fui encontrado Pela ronda da polícia Há muito tempo passado Me escondendo de um assalto Por ela eu fui baleado A bala entrou no meu peito E feriu meu coração Já fizeram muito esforço Mas não tenho salvação Não desprego mais porque Minha vista está tão pouca Fala também eu não posso Minha garganta está rouca Termino a carta Botando muito sangue pela boca Fala também eu não posso Minha garganta está rouca Termino a carta Botando muito sangue pela boca Termino a carta Botando muito sangue pela boca Fala também eu não posso Minha garganta está rouca Obrigado.